Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Gente, olha só que lindo que tá o pé de cana do brejo depois da chuva. Olha os brotão que tá nascendo e o tanto que as folhas estão lindas. Vou mostrar aqui algumas plantinhas aqui pra vocês. Aqui a cana do brejo. Remedão para os rins. Aqui é a minha orquídea cataceto, que saiu da dormência agora. Que linda que tá a folha. Aqui também tem umas plantinhas suculentas. Tá tudo misturado, né? Porque não tem espaço pra colocar. Tem um pezinho de alecrim aqui também, que tá ficando muito bonitinho. Aqui as minhas ervas. Eu vou fazer meus chazinhos, meus remedinhos caseiros. Aqui é o nirá. O nirá não tá tão bonitinho, não. Mas aqui, ó. Tá vendo? Que gracinha. Tá saindo. Florzinha. Ó o botãozinho dele. Aqui também tem. Aqui, ó. Ó, que bonitinho. Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui. Tá saindo um botãozinho nele, ó. Mirar. Aqui é o orégano. O orégano também tá bem bonitão. Tá precisando de eu estar estercando eles. Mas tá bonito. Porque com a chuva não faz, né, pessoal? Que benção. As plantinhas ficam todas bonitas, verdinhas. Saem brotinhos novos. Que maravilha. Aqui também, meu arruda. O arruda também tá uma graça. Bem bonitinho. Cheio de brotinho também. Olha aqui, que gracinha. Aqui o hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta tá junto com a pimenteira. E a pimenteira também tá bem bonita. Cheio de florzinha. Dando pimentinha. Olha que gracinha. Olha que coisa fofa. Tem pimenta aqui. Já tem pimentona grande aqui, ó. Muita pimenta. Olha as pimentonas aí. Que lindas. Aqui é o coentro, né? Coentrão. Ou coentro do Maranhão. Coentro baiano, ó. Não sei como é que... Cada região é um... Aqui tá sement... Tá dando semente, ó. Vou semear essas sementinhas. Aqui é um tipo de almeirão. Aqui é uma muda de limão cravo. Meu xodó. Tá no vaso. Aqui é o pé de taioba. Que também tá no vaso. Muito bonito. E por último, tem aqui o... Major Gomes. O primo da hora pronópolis, né? Tem gente que fala Major Gomes. Maria Gorda. João Gordo. Maria Gorda. Não sei. É... Breu do Egão. Isso aqui é rico em vitaminas. Planta punk não convencional. Eu gosto sempre de ter. Porque eu gosto de fazer pra mim. Muito bom. Isso aqui pro sangue. Cheio de... De vitamina. É... Tem ômega 3. Tem muita coisa boa. Essas são algumas das minhas plantinhas aqui do quintal. Hoje vai... Eu vou filmar só essas, né? Porque... Já tô atrasada. Outro dia eu mostro mais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E fiquem todos com Deus. Obrigado.